No vídeo de hoje eu voltei pra contar pra vocês como foi a minha terceira semana no desafio de inglês, o Fluency Breakthrough Challenge. Olá, bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive, tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder conteúdo e também já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. Como muitos de vocês já sabem, eu estou participando de um desafio. Essas últimas semanas eu tenho participado de um desafio de inglês que foca bastante na conversação e também na escrita. E é um desafio que eu já posso adiantar pra vocês. Tá me ajudando demais da conta, apesar de eu não ter sido a pessoa mais ativa lá dentro do grupo. na última semana e eu vou contar um pouquinho pra vocês nesse vídeo. E pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist onde eu explico tudo sobre o desafio. E vamos lá falar dessa semana aqui que passou, que na verdade foi uma semana caótica. Não por causa do desafio em si, mas o mês de agosto tem sido um mês caótico e olha que estamos há 10 dias no mês de agosto. Gente, mas a verdade é essa. Enfim, é um mês que está sendo bem difícil, na verdade, no trabalho. Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver. E aí, junta tudo. Aí eu canso bastante lá no trabalho, chego em casa, tô bem cansada. Às vezes, teve alguns dias que eu não consegui participar do desafio. E como é um desafio de conversação, não é só você sentar ali e assistir uma aula, por exemplo. Então, acaba que vai ter dia que você não vai querer conversar, principalmente com pessoas que você não conhece. Então, beleza, você tem 30 dias aí pra conversar com muita gente. Tem dia que você faz 3, 4, 5 chamadas, dependendo do seu tempo livre e da sua disposição, da sua disponibilidade aí. Mas vai ter dia que você não vai querer fazer nenhuma chamada. Porque, gente, é difícil, é difícil conhecer pessoas novas. Você iniciar ali o contato é algo que toma bastante de você. Então, eu acredito que pra fazer isso você deve estar num bom dia. Você deve estar, assim, com humor ok, pelo menos. Pra conseguir desenvolver uma conversa ali. Pra mostrar a pessoa que você é. Pra ter uma conversa agradável, de fato, com a outra pessoa. E não só por isso, a conversa é totalmente em inglês. E lá, mesmo que você converse com brasileiros, por exemplo, é importante que você mantenha a conversa 100% em inglês. Então, já é algo que toma bastante da gente o conversar em inglês. Porque você precisa pensar em inglês. E aí, você, claro, ao longo do desafio, você percebe que essa coisa do pensar em inglês, ela vai ficando mais fácil. Mas, ainda assim, não deixa de ser algo que é cansativo. Sim, gente, é bem cansativo. Então, na verdade, eu queria muito poder participar desse desafio futuramente. Em um momento da minha vida que eu tenha mais tempo pra me dedicar. Porque agora foi, assim, o caos. Mas, eu achei que era um momento bacana pra participar. Era um momento bom pra participar. Principalmente agora, que eu estou começando o curso de espanhol. Então, eu queria focar bastante aí na minha fala no inglês. Pra já deixar ela, assim, engatada. Pra eu conseguir ir desenvolvendo a minha fala enquanto eu faço o curso de espanhol. Porque aí, eu trabalho mais fala aqui no inglês. E o espanhol, eu vou aprendendo o básico. Então, eu achei que foi um momento bacana, assim, pra entrar. Mas, quero participar do desafio novamente. E, pessoal, mesmo tendo pouca interação nessa semana que passou. Fazendo poucas chamadas. Na verdade, eu fiz umas cinco chamadas. Nem foi tão pouco assim. Eu consigo perceber uma evolução. Eu consigo perceber não só evolução no inglês. Mas, a questão do pensar. Tá ficando um pouquinho mais automático do que antes. Então, eu acredito que esse desafio ajuda bastante nisso aí. E outra coisa, você perde o medo de falar. Às vezes, você tem medo. Você tem vergonha. Você tem medo de te julgarem. E esse desafio ajuda muito nessa parte. De você só chegar lá e conversar com a pessoa. Como se fosse uma pessoa que você conhece por toda a sua vida. Às vezes, você fez duas chamadas com aquela pessoa. Mas, a pessoa te deixou tão confortável. Mas, tão confortável. Que você não se importa com os erros que você vai cometer. E algo muito importante lá dentro. É todo mundo muito compreensivo. Muito paciente. Porque, ou eles estão passando pelo mesmo que você. Ali, tendo as mesmas batalhas que você. Em relação aos seus erros. Ou que você tá aprendendo. Ou, eles já passaram por isso. Então, eles te entendem muito bem. Então, às vezes, você tá ali na conversa. Você precisa parar um pouquinho. Pensar no que você vai falar. Às vezes, você esquece uma palavra. Você tem que dar uma rodeadinha ali. Pra chegar no que você quer dizer. E eles, calmamente, te esperam. Ficam tranquilos lá. E, quando você erra. Ninguém fica te corrigindo. Ninguém fica apontando os seus erros. Por quê? Eu acredito, assim. Que no nível que a maioria tá ali. É um nível que. Imediatamente. Assim que você fala. Você consegue se corrigir. Você consegue perceber o seu erro. Na maioria das vezes. E você percebendo isso. Já é um ponto muito positivo. Pra nas próximas conversas. Você ir se corrigindo. Você ir melhorando. Então, você se autoavalia. E vai melhorando aqueles pontos. Que você vai percebendo na conversa. E essa coisa das pessoas. Serem pacientes com você. Você devolve. Porque é algo muito natural. A pessoa tá ali. Sendo paciente. Te escutando. E você vai querer fazer o mesmo por ela. E você sabe. Pelo que ela tá passando. A luta que ela tá tendo. Ali com o inglês. Então, você também. Não vai ficar corrigindo erros. Você, às vezes. Nem vai prestar atenção nisso. Porque você tá tão envolvido na conversa. No teor da conversa. Que você esquece. Você só ouve a pessoa. E participa ali. Ativamente da conversa. Como se fosse em português. Mesmo que você tenha ali. As suas lutas. Claro, gente. Não é fácil. Mas vai ficando um pouquinho mais fácil ao longo do tempo. Então, eu já posso dizer que eu tô amando esse desafio. Apesar de não estar sendo muito ativa lá dentro do grupo. Consigo fazer todas as tarefas. Porque as tarefas são bem rápidas pra fazer. Elas são bem fáceis. Mas são muito interessantes. Desenvolvem muito a sua escrita ali. Às vezes você tem que gravar vídeos. Então, é muito bacana quando a gente tem que gravar vídeos. Eu adoro gravar vídeos lá. Postar e tudo mais. E a galera vem. Comenta no seu post. É muito bom mesmo. A comunidade é bem interativa lá. E hoje eu levei um susto. Quando eu entrei lá na plataforma do desafio. E vi que a gente já tá no vigésimo primeiro dia. Então, pessoal. É uma oportunidade assim. Que você entra e passa muito rápido. Então, você tem que aproveitar. Dar o seu melhor. Eu sei que, como eu falei. Apesar de não estar participando tanto. Quando eu participo. Eu tento dar o meu melhor. E eu acredito que é isso que conta. Das próximas vezes. Certamente eu vou tentar fazer mais chamadas de vídeo. Por enquanto eu tô fazendo o que eu posso. O que está ao meu alcance. Mas, apesar de tudo. Eu tô feliz, pessoal. E eu espero que vocês estejam gostando. De me acompanhar. De acompanhar a minha jornada. Nesse desafio. Que eu tô gostando tanto de participar. E eu queria saber aqui. Se vocês querem que eu faça um vídeo final. Falando tudo sobre o desafio. Assim, pontos positivos. Pontos negativos. Fazendo uma avaliação geral. Porque semana que vem tem outro vídeo. Mas é o vídeo da última semana. E aí, no caso. Eu faria um outro vídeo. Na semana seguinte. Dando esse parecer final aí. Dando a minha visão geral. Do que foi o desafio pra mim. Eu posso fazer isso. Só vocês deixarem aqui. Nos comentários. Se seria bacana. Se seria interessante pra vocês. E é isso, pessoal. Se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra não perder conteúdo. E eu vejo vocês. No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.